Sem dúvida, o Sol é o corpo celeste mais influente de nossa vizinhança galáctica. Devemos nosso próprio desenvolvimento ao fornecimento constante de energia de nossa estrela anfitriã. Os outros representantes de nosso sistema planetário foram também moldados por sua posição espacial em relação ao Sol. Algumas formações misteriosas nas proximidades do Sol, reconhecíveis em imagens publicadas pela NASA, frequentemente dão origem a especulações. O assunto do vídeo de hoje são esses objetos localizados nas proximidades do Sol e as conclusões inacreditáveis que os defensores de teorias alienígenas tiram deles. É interessado em fenômenos, descobertas e enigmas do universo? Então inscreva-se no The Simple Space e não perca nenhum de nossos futuros posts. Se você gosta de nosso conteúdo, deixe o seu like. Vamos seguir para os misteriosos espetáculos do Sol, que atualmente mantêm o mundo em suspense. Objetos misteriosos próximos ao Sol Parece cena de suspense de um filme de ficção científica futurista. Mas, nas fotos do Observatório Espacial Sorro, foram vistos objetos voadores desconhecidos repetidamente deixando o Sol em direção às extensões do universo. Os objetos capturados em imagens pelo Observatório Solar e Heliosférico diferem marcadamente dependendo do tempo de gravação. Em certas imagens, por exemplo, os supostos discos voadores surgem como bolas de luz brilhantes, relativamente grandes, com uma longa cauda. Entusiastas de aliens estão certos de que as fotos capturadas por Sorro são provas da existência de formas de vida inteligente, que acredita-se estarem, de fato, vivendo no Sol. Dizem que os ovnis vêm diretamente de dentro da estrela brilhante e seguem seu caminho através do sistema solar. Essa tese inacreditável leva a ramificações ainda mais absurdas. Os teóricos da conspiração acreditam que a constituição do Sol é completamente diferente daquela relatada por cientistas renomados. No final dessa linha de raciocínio abstrato está a Teoria do Sol Oco. A Iverossímil Teoria do Sol Oco. Inacreditável, mas verdadeiro. Defensores desta tese estão firmemente convencidos que o Sol é, na verdade, um corpo celeste oco. Como se a suposição não fosse já bastante bizarra, a teoria segue também a abordagem de que dentro do Sol existe um sistema planetário distinto, que supõe-se ser o lar das mais variadas formas de vida inteligente, escondendo-se com sucesso diante de nosso olhar terrestre. Diz-se que um portão gigantesco fica do lado de fora do Sol, através do qual alienígenas entram e saem à vontade. Se seguirmos essa teoria, os habitantes da Bola de Fogo estão totalmente cientes da existência da humanidade. Diz-se, inclusive, que as formas de vida desconhecidas deixam regularmente mensagens crípticas na superfície do Sol para entrar em contato com os terráqueos. Esta é a linha de raciocínio desenvolvida pelo ufólogo Scott C. Waring, que diz que reconheceu um símbolo misterioso em uma foto do Sol publicada pela NASA, decorando a parte externa da estrela Anã. Ele diz que foi feito com intenção. Em uma foto feita por Sorro, podemos realmente ver o número 2 na superfície do Sol. Mas por que os alienígenas decidiram, acima de tudo, transmitir uma mensagem à humanidade na forma de um número? Se seguirmos a explicação de Waring, é um símbolo espiritual de contexto profundo. 2 significa amor, harmonia e consideração. No simbolismo, Waring reconhece um pedido dos alienígenas para que a humanidade confie nas energias naturais que fluem através de nosso universo. A ciência contrapõe essa tese tão empolgante quanto maluca com uma conclusão sensata. Especialistas afirmam que a imagem na superfície do Sol não é uma mensagem espiritual alienígena, mas simplesmente um fluxo de gases em constante movimento chamado de convenção. As células de convenção podem atingir milhares de quilômetros de extensão e assumir as mais diversas formas. Contra a ideia da inteligência alienígena, está também a circunstância de que as formações apropriadas mudam sua natureza estrutural a cada poucos minutos. Podemos observar um fenômeno semelhante de forma modificada em nosso planeta natal. Movimentos de convenção no Sol podem ser comparados aos padrões que vemos ao observarmos bolhas em uma panela de água fervente. Seria preciso falar de uma sorte extraordinária se os alienígenas tivessem cronometrado perfeitamente sua mensagem para a humanidade no momento em que Sorro estava tirando fotos do Sol. Mas por que nós humanos reconhecemos um significado mais profundo em algumas estruturas naturais que aparentemente nem existem? A ciência também tem uma resposta para isso. Por que reconhecemos padrões familiares em formações naturais? O fenômeno de reconhecimento de padrões familiares, como letras, números ou rostos, em estruturas ou objetos naturais, é chamado pareidolia. Considere a mundialmente famosa imagem que mostra o que parece ser um rosto humano na superfície de Marte. Devido a gradientes de sombra únicos, temos a impressão de que o famoso planeta vermelho é, de fato, adornado por um rosto. Desconsideramos completamente as formações circundantes nesta interpretação. Todos já deitamos em uma campina no verão e deixamos nossos olhos vagarem pelas nuvens. Não demora muito para reconhecermos padrões familiares nos arranjos de vapor no céu. Mas por que tendemos a reconhecer formas familiares nos arranjos naturais? A resposta para esta pergunta está em nosso cérebro, que tende a classificar o mundo ao nosso redor em padrões familiares. Consequentemente, toda vez que olhamos para nosso redor, há uma expectativa subconsciente de que seremos capazes de classificar o que vemos em um contexto familiar. As ilusões que resultam das interpretações errôneas de nosso cérebro podem ser percebidas por várias pessoas ao mesmo tempo devido às expectativas subconscientes. O fenômeno pode ser observado também olhando para a cabeça de pedra de Marcahuasi. Aqui reconhecemos a silhueta de um crânio humano no lado direito da estrutura, completo, com nariz, boca e queixo. Porém, inconscientemente, desconsideramos por completo as outras formas, que na verdade constituem a maior parte da rocha. Nosso cérebro procura formas familiares e classificáveis, enquanto mais ou menos esmaece as que não podemos atribuir a padrões conhecidos. Explicações para os supostos avistamentos de OVNIs A questão ainda permanece. O que são realmente os objetos misteriosos perto do Sol? A resposta para este suposto mistério provavelmente causará uma grande desilusão entre os fãs de teorias aventureiras. A NASA afirma que os objetos brilhantes, que aparentemente voam do Sol para o Universo, são muito provavelmente asteroides ou cometas. Da perspectiva das fotos, parece que o ponto de partida dos objetos galácticos é a superfície do Sol. No entanto, isso não corresponde à trajetória real. A perspectiva das fotografias cria uma ilusão ótica, que nos dá a impressão que as formações correspondentes partem diretamente do Sol. E quanto aos objetos mais escuros, que podemos ver nas outras fotos do Observatório Solar e Heliosférico? Pesquisadores das agências espaciais renomadas também têm explicações plausíveis prontas. O embasamento, porém, não é a estrutura natural do Sol ou uma perspectiva errônea. Mas sim, os detalhes técnicos. Os pequenos pontos escuros nas fotos são simplesmente artefatos de imagem defeituosos, resultantes de simples falhas de dados. Na verdade, essas pequenas peculiaridades técnicas ocorrem com relativa frequência no sorro. Pequenos blocos de informação se perdem durante a transmissão de dados entre o Observatório Espacial e as instalações de pesquisa terrestre. Em vista de que o complexo equipamento é localizado a quase 1,5 milhões de quilômetros da Terra, essa circunstância parece compreensível. Desde o lançamento da missão Sorro em 1995, pesquisadores espaciais obtiveram muitas ideias importantes sobre a composição natural da nossa estrela anfitriã. Embora Sorro seja de fato projetado para conduzir vários experimentos científicos que fornecerão dados significativos sobre o Sol, a espaçonave não tripulada já conseguiu localizar 4 mil cometas até então completamente desconhecidos durante sua missão. Os planos atuais preveem que a espaçonave continue seu serviço até cerca de 2025. O que você acha dos alegados OVNIs nas proximidades do Sol? Estamos ansiosos para ler suas ideias, sugestões e opinião sobre o vídeo de hoje nos comentários. Clique em uma das imagens dos créditos para seguir para mais posts fascinantes sobre o espaço sideral. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!